Sobre mim existe uma palavra Liberada foi da parte do Senhor Estou marchando em direção a Jericó Assim como o povo de Israel não estou só Há um muro grande em minha direção Mas tenho a arca da aliança em minhas mãos Meu silêncio representa a ação de Deus Na hora certa tomo posse do que é meu Meu louvor será trombeta de Deus Vou tocar o céu com minha adoração Até que Jericó esteja em minhas mãos Vou mover os céus com a minha fé Sete voltas eu darei Vou tocar o céu com minha adoração Até que Jericó esteja em minhas mãos Vou mover os céus com a minha fé Sete voltas eu darei E os muros que a iã Jericó 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 Será meu Jericó 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 Na hora certa tomo posse do que é meu, meu louvor será, tomberta de Deus. Vou tocar o céu com minha adoração, até que o Jericó esteja em minhas mãos. Vou mover os céus com a minha fé, sete voltas eu darei e os muros cairão. Jericó, Jericó, Jericó será meu. Jericó, Jericó, Jericó começa de Deus. A ordem foi dada, comecem a marchar. Toquem as trombetas que a muralha cairá. A ordem foi dada, comecem a gritar. Louvem, 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 louvem sem parar. A ordem foi dada, comecem a marchar. Toquem as trombetas que a muralha cairá. A ordem foi dada, comecem a gritar. Louvem, 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 louvem. Vou tocar o céu com minha adoração, até que o Jericó esteja em minhas mãos. A ordem foi dada, comecem o céu com a minha fé, sete voltas eu darei e os muros cairão. Jericó, Jericó, Jericó será meu. Jericó, Jericó, Jericó promessa de Deus. Então disse o Senhor a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó. Grita Israel, toquem as trombetas e a muralha cairá.